Hoje celebramos o dia dos professores e trazemos uma reflexão importante. A saúde mental desses profissionais é tão crucial quanto a dos alunos. Com o aumento da carga de trabalho e a pressão para garantir um bom desempenho acadêmico aos estudantes, muitos educadores enfrentam desafios emocionais significativos, como ansiedade, cansaço excessivo e dificuldades para dormir. Em nossa entrevista de hoje, vamos conversar com a Cláudia Guiotti, psicóloga clínica especialista em traumas, sobre como esses fatores impactam a vida dos professores e discutir a importância de cuidar da saúde mental na educação. Bem-vinda, Cláudia! Obrigada, Daiane. Bom dia. É um prazer estar aqui e compartilhar sobre um assunto extremamente importante e de uma classe que é muito importante na nossa vida, que são os professores. Cláudia, para começar, eu queria que você falasse sobre quais são os principais problemas de saúde enfrentados pelos professores em relação à mente mesmo. Então, Daiane, desde com a pandemia, os professores já sofriam de alguns sintomas físicos e com a pandemia agravou-se muito mais pela mudança brusca que houve com a questão da pandemia, que eles tiveram que mudar, aprender a utilizar as ferramentas de uma hora para a outra. Então, isso gerou um estresse muito grande e desde a pandemia para cá, essa situação não melhorou, ela agravou os estados psíquicos desses professores. que eles tiveram que se adaptar a algo novo, trabalhar em casa, que é um estresse muito grande e ter que manter a atenção dos alunos. Então, para os professores foi algo desafiador. Eu atendi muitos professores que estavam sofrendo muito na pandemia e agora, depois da pandemia, agravou-se mais. E há vários sintomas, ansiedade, depressão, insônia, dores musculares muito fortes e, além de mais, que eles sentem, é um cansaço, uma fadiga pelo excesso de trabalho, pela cobrança que existe sobre a figura do professor muito grande. E, antigamente, o professor, Daiane, ele era visto como uma autoridade, era extremamente respeitado e valorizado. E hoje não se é mais assim. Hoje os professores estão pisando em ovos, por quê? Porque o aluno hoje, com toda a problemática que esse aluno vem trazendo para a sala de aula, é um grande desafio para os professores. Então, esses são uns dos sintomas que mais acometem aos professores. Pode ser falando sobre... Inclusive, eles têm mais problemas psíquicos do que físicos, sabe? São os que eles mais têm se acometido. Você falando sobre essa problemática de alunos, os pais, os responsáveis por esses alunos, podem auxiliar para diminuir esse tipo de cansaço para os professores? Olha, sim, geralmente é muito importante a relação escola e família, escola e pais. Então, os pais, sim, podem ajudar nessa questão dos professores. Mas é uma realidade, hoje, muito complicada, porque os pais, geralmente, trabalham fora também. A grande maioria, hoje, o pai e a mãe estão fora do mercado de trabalho e esses filhos estão, às vezes, em casa ou mesmo na escola. Então, isso hoje eu considero muito complicado, apesar de ter que se ter essa comunicação entre escola e família. Mas realmente é uma questão muito desafiadora, sabe, Daiane? E como que a boa relação com os alunos ajuda nesse projeto, nesse processo de saúde mental? Olha, inclusive, eu até gostaria de indicar um livro para os professores de um psiquiatra, psicoterapeuta, não sei se você já ouviu falar, Augusto Cury, esse livro que chama-se Treinando Sua Emoção para Ser Feliz. É um livro que ele volta-se muito para os professores, ensinando esses professores como fazer para ganhar a atenção desses alunos, já que hoje é um momento muito desafiador, onde o aluno está constantemente envolvido com o celular. Então, ter a atenção de um aluno hoje exige um malabarismo muito grande desse professor, que é um outro fator de estresse dele, né? Então, uma forma que ele pode ter é usar ou contar a história dele para fazer um vínculo com esse aluno. Então, fazer o contar de histórias, de experiências dele, ele capta mais a atenção desse aluno. E um outro fator também, que é contar histórias, que é o storytelling. Então, isso também é uma forma que esse professor pode lançar mão para atrair mais a atenção desse aluno, sabe? Então, é uma forma também que ele pode utilizar. Tem um outro aspecto também que esse professor pode fazer, que é usar música em ambiente na sala de aula para desacelerar a mente desse aluno. Porque hoje um aluno, ele, uma criança de oito anos hoje, isso já há alguns anos atrás já era considerado, que ele tem, a mente dele, ele tem já como tanta informação como se tivesse o imperador de Roma, né? Que tinha uma cultura muito grande. Então, hoje os alunos, eles estão com uma informação muito grande. Então, a mente desses alunos está extremamente acelerada. Então, é um outro desafio para esse professor. Então, colocar música, ambiente bem baixinho, ajuda, então, a desacelerar essa mente desse aluno, sabe? Ótimo! Então, existem, sim, algumas estratégias que esse professor pode lançar mão para ajudar esse aluno conectar mais com esse professor, com esse conteúdo, sabe? E em relação ao Burnau, existe muito com os professores? Daiane, perda, eu não entendi. O Burnau, ele existe muito com os professores também? Esse cansaço demais, esse assunto de Burnau, ele vem sendo falado bastante. Com os professores, ele é muito evidente? Muito, muito. Eu recebi, recebo no consultório, professores extremamente adoecidos por causa do trabalho. Por quê? Porque hoje são baixos salários, uma demanda excessiva de trabalho. Esse professor, hoje, ele não tem mais autonomia de criar sua sala de aula, como já dizia Charlie Chaplin, né? Nos tempos modernos, hoje, a pessoa, antes, ela tinha uma satisfação de ver o seu trabalho começo, meio e fim. Hoje, o profissional não tem, e o professor, ele não tem essa liberdade para criar o seu próprio conteúdo. Então, isso também é um fator gerador de estresse, né? Que pode gerar o Burnau, sim. Então, os professores estão extremamente adoecidos por essa série de motivos, né? De carga horária, de trabalho excessivo, de cobrança, desafio da atenção do aluno, que está altamente comprometido. Então, hoje, está muito desafiador, realmente, essa questão dos professores. Esse autor que eu mencionei, Daiane Augusto Cury, em 2003, Daiane, ele já dizia que era necessário, urgente, fazer algo pelos professores, porque poderia haver um adoecimento muito grande. Isso em 2003. Já estava apresentando um adoecimento dessa classe. imagina agora, quantos anos depois, e como está essa classe hoje, extremamente adoecida psiquicamente, que está afetando o corpo desse professor, né? E, consequentemente, aí vai afetar o relacionamento com a família, com o esposo, a esposa, os filhos. Então, há um comprometimento em todas as áreas desse profissional, sabe? Cláudia, qual que é o papel da escola para impedir com que essas coisas aconteçam? Olha, a escola pode ajudar valorizando esse professor, valorizando quanto pessoa, ampliar esse trato com esse professor, aumentando o salário desse professor, porque o professor, ele tem um papel muito grande na vida do aluno. Ele é considerado como segunda família desse aluno, né? Porque o tempo que um aluno gasta com o professor é muito grande. Então, a escola deveria ter um cuidado com esse professor em termos de salário, em termos de valorização, e dar a esse professor condições para ele melhorar a sua qualidade de vida, as suas questões psíquicas, favorecendo trabalhos de terapia, de meditação, para ajudar a aliviar esse estresse. Então, existem coisas que a escola pode, sim, fazer, porque se a escola cuida desse professor, consequentemente, a escola vai ter uma repercussão muito grande na vida desses alunos. Então, a escola tende a ganhar quando ela tem esse olhar, esse olhar cuidadoso com esse profissional. Então, existem, sim, fatores hoje que pode, a escola pode lançar mão para ajudar a melhorar a qualidade de vida desse professor, sabe? E quais são os sinais que esse professor precisa procurar uma ajuda psicológica? Olha, Daiane, ele pode procurar fazer atividade física, priorizar a atividade física na sua vida, que eu considero, inclusive eu indico isso para os meus pacientes, que a atividade física hoje eu considero como um remédio que faz parte do tratamento. Então, ele tem que fazer uma atividade física, se possível ao ar livre, porque como o professor fica muito fechado em sala de aula, é muito importante ele poder, então, ter uma atividade física ao ar livre, contemplar a natureza, Então, isso já ajuda. Procurar profissionais da saúde, como trabalhar em psicoterapia, as suas questões pessoais e essa questão desafiadora do trabalho. E, às vezes, como a demanda está muito grande, ele pode, às vezes, ter a necessidade até de uma ajuda medicamentosa, para lidar com a ansiedade, com essa depressão que está muito grande nesses profissionais. Então, ele pode usar a meditação também, Daiane, esses professores podem lançar a mão como um grande remédio para ajudar a lidar com toda essa sintomatologia que ele vem enfrentando, que é o mindfulness, que é a atenção plena. Então, esse professor tem muitas ferramentas que ele pode usar para ajudar a melhorar esse estado psicológico dele, bem físico também. Então, essas ferramentas ajudam muito ele a lidar com toda essa problemática que ele enfrenta, sabe? Cláudia, para encerrar, eu queria que você deixasse aí uma mensagem para o professor, a professora que nos assiste e que sente ali que precisa de ajuda, que está passando por uma situação difícil. Deixar uma mensagem de motivação, de ânimo para essa pessoa. como diz esse autor que eu mencionei, o professor, você, professor, é um poeta da vida e que você possa fazer algo por você, que antes de querer cuidar do seu aluno, você possa cuidar de você, ter um olhar amoroso, gentil, cuidadoso para você, sabe? Então, esse cuidado, esse amor, essa gentileza, essa generosidade, você pode ter para você. Antes de você querer colocar a máscara no seu aluno, como a gente vê no avião, ele fala que se houver uma panela no avião, coloca a máscara primeiro em você, porque você, professor, estando bem, você pode ajudar o seu aluno. Então, o meu convite para você hoje é que você possa cuidar da sua saúde mental, da sua saúde física, para que você possa ter uma qualidade de vida melhor, consequentemente, os seus alunos também terão, e você é extremamente importante. E eu friso novamente com a fala desse autor, você é um poeta da vida, que você possa ser autor da sua história, e você pode dar o começo, o meio e o fim da sua história. Ótimo, que lindo. Muito obrigada, viu? Ok, é um prazer. E eu desejo a esses professores um feliz dia dos professores para você. Você é especial, você é único. Parabéns. E esse desejo é um desejo meu também, de toda a equipe do Brasil hoje. Um feliz dia dos professores. E obrigada, porque é graças ao professor que nós temos profissão, que nós trabalhamos todos os dias.